Música Já tem 5 anos que o Jailson se tornou oficialmente cidadão abobrense O jovem de apenas 25 anos saiu lá do município de Vargem Grande, no Maranhão A 2.100 quilômetros, em busca de uma vida melhor Sou de Vargem Grande, vim pra cá melhor de vida, de emprego, procurar o melhor Vim pra cá em 2014, assim, uma melhor de vida E não deu outra, chegando em Rio Verde, emprego foi o que não faltou O homem já trabalhou aqui como operador de produção e até com serviços gerais Quando o Jailson veio em busca de uma oportunidade de trabalho Ficaram lá no Maranhão a esposa e também os filhos de criação Eles vêm passando várias dificuldades por lá Por isso, o homem que atualmente trabalha como servente Tá pedindo ajuda pra trazer eles aqui pra cidade Tô querendo trazer eles, tô sem condição de trazer eles Assim, o valor da passagem não tenho realmente que pagar os valores Fica no entorno de 800 reais O Jailson acredita na ajuda das pessoas para conseguir comprar as passagens Que fica em 800 reais Enquanto a família não chega, ele não sai da rodoviária de Rio Verde Imaginando o dia do reencontro Toda a população de Rio Verde, os empresários Me dão ajuda, assim, pra poder trazer eles Num momento assim, tô sem condição de pagar a passagem Aí eu tô pedindo ajuda, assim, todos os empresários de Rio Verde, a população também Que no momento eu não tenho condição de trazer eles Então tô pedindo ajuda, o valor da passagem, que puder me ajudar Tchau, tchau Tchau